Olha, todos conhecem a Blue Gardena, uma loja de muito bom gosto que nasceu aqui em Santos e está em São Paulo, inclusive agora no Shopping JK e também espalhada aí em corners no Brasil inteiro e ela vai estar presente no programa periodicamente dando dicas aí com produtos de muita qualidade para vocês aqui no programa. Olá, você já pensou em fazer uma sobremesa especial para esta Páscoa? E você, JB? Vejam que é muito fácil e você vai se surpreender. É uma sobremesa, é uma receita com creme de mascarpone, chocolate e framboesa que vamos apresentar aqui na Blue Gardena que além de cama, mesa, banho, tem peças diferenciadas para a sua casa. Hoje em dia, misturam-se muito as peças, peças de prata, de cristal, de vidro, o que dá um resultado muito elegante em uma mesa e é o que nós vamos apresentar. Então vamos à receita, que você poderá encontrar no site www.betteane.com.br 300 gramas de mascarpone preparado com meia xícara de chantilly, tá? Então vamos lá, 300 gramas de mascarpone, que é um queijo italiano maravilhoso, né? E eu estou usando para esse bowl aqui, é uma peça de origem turca aqui da Blue Gardena. Agora nós vamos colocar essa framboesa que eu usei, meia xícara de framboesas frescas e essa é uma peça maravilhosa, é uma peça indiana, olha que peça linda, não é? Então nós vamos colocar as framboesas frescas em cima do mascarpone, tá? Essa peça que eu acabei de usar, a gente também pode usar, colocar açúcar e uma série de coisas, aí vai da imaginação da pessoa, não é? Agora nós vamos colocar as cookies, eu tenho essas cookies aqui, eu usei umas cookies importadas com avelãs, mas isso daí fica ao gosto da pessoa, porque você pode usar também umas bolachas nacionais, não tem problema nenhum. É que essa cookie, ela dá uma crocância. Então nós vamos colocar em cima da framboesa e vai dar uma crocância. Olha gente, a gente também pode usar morango, amora, outras frutas vermelhas. para essa sobremesa, não é? Nós vamos completar agora então com o quê? Com ganache de chocolate que eu fiz, que eu preparei esse ganache, é um chocolate belga, que hoje em dia a gente procura usar as coisas com menos açúcar, todo mundo gosta, não é? Então é um chocolate amargo, meio amargo. Nós vamos cobrir e finalizar a sobremesa com esse chocolate meio amargo, né? Vamos arrematar com essas lascas de chocolate. E as framboesas voltam a entrar como decoração também. Olha como ficou bonita, você viu que diferente essa taça? Eu fiz porque é uma taça que você pode usar individual, uma sobremesa individual, não é? E se você não gostar de morango, de framboesas, você também pode servir com morango, porque morango também é uma fruta inclusive agora da época, não é? E você também pode usar essa peça maravilhosa, que é uma compoteira, sabe gente? Que fica muito bonito também. De repente, numa mesa maior, você pode pôr uma, duas ou três dessa peça aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. Ainda mais com esse lacinho charmoso, diferenciado, né? Que a gente pode inclusive colocar outros tipos de laço. Por isso, vale a pena você vir conferir as coisas maravilhosas aqui da Blu Gardena. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON